Violência contra as mulheres. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu me incomodo, porque a violência contra as mulheres vai além da agressão. Humilhar e ofender uma mulher também é violência. Exigir a submissão da mulher à vontade de nós, homens, é violência. Assediá-las num trabalho ou submetê-las a abusos em trens, metrôs e ônibus lotados é violência. E violência contra a mulher é crime. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se calhe. Ligue 180. Através dessa Central 24 Horas, você vai receber todo o apoio, informação e encaminhamento que precisa para dar um basta nesses crimes. Ligue 180 e use a sua voz para fazer justiça. O Brasil está ao seu lado nesta luta. Ligue 180. Você vai fazer justiça.